O goleiro do Grêmio Anápolis, que levou um tiro de um policial ao final, não foi durante a partida, foi ao final de uma partida de futebol ontem à noite, prestou depoimento na manhã de hoje. Ramon Souza está bem, mas não poderá voltar a campo para disputar o restante do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso. O Leonardo Gonçalves mostra pra você. Nessa quinta-feira, o goleiro Ramon Souza procurou a central de flagrantes da Polícia Civil de Anápolis para prestar depoimento. Na saída, ele falou sobre o episódio. Tava um tumulto, princípio de discussão entre os dois times. Ocorreu que a polícia chegou e aconteceu o ocorrido. Ele chegou já apontando a arma pra todo mundo e falando, vai pra lá, sai, sai, sai e tal. Aí todo mundo tava obedecendo, todo mundo tava saindo, só que aí no momento em que ele empurrou o nosso atleta lá e apontou a arma, aí eu vi a cena, né, e por querer defender um amigo de trabalho, eu pedi pra ele abaixar a arma, né. Ele falou, abaixa a arma, abaixa a arma duas vezes, né, não precisa disso. Aí ele pegou e falou, vai pra lá, engatilhou e eu dei um passo pra trás e ele atirou. O jogo válido pela segunda divisão do Campeonato Goiano aconteceu aqui no estádio Jonas Duarte. A partida terminou em 2x1 para o centro-oeste. Logo depois do apito final, os jogadores se envolveram numa discussão. E em certo momento do bate-boca, um policial militar empurra um jogador e atira em outro. A partida estava sendo transmitida pela internet. As imagens mostram o momento do disparo. O tiro acertou a coxa esquerda do goleiro. Por causa da lesão, Ramon levou 5 pontos e vai ter que se afastar dos campos. Agora está sobre efeito de remédio, mas essa noite eu não dormi, latejando muito, doendo. É uma situação que eu nunca imaginei passar, sabe. O Grêmio Anápolis repudiou a agressão e classificou a ação policial como truculenta e desnecessária. Uma situação que os atletas do centro-oeste, inclusive, já estavam praticamente todos dentro do vestiário. Só tinham os nossos atletas ali, não corria risco de nenhum tipo de agressão. E não houve nenhum tipo de agressão por parte dos nossos atletas e dos atletas do centro-oeste. Então eu não entendi o porquê do fato do policial ter tomado essa medida tão covarde. Nesse momento a gente agradece que o atleta está bem, mas psicologicamente totalmente abalado. Em nota, a polícia informou que foi aberto um inquérito policial militar na Corregidoria da Corporação para apurar o possível desvio de conduta do militar. O Grêmio Anápolis também irá acionar a justiça para denunciar a agressão. Primeiramente, já estão sendo feitos procedimentos investigatórios junto à Polícia Civil. Também na Corregidoria da Polícia Militar do Estado de Goiás para apuração dessa eventual infração por parte do servidor público. Além disso, apresentaremos o pedido de instauração de inquérito na Justiça Desportiva e também as proposituras das ações reparatórias no juízo civil competente. O goleiro lamentou o fato e disse ainda que nunca imaginou sofrer uma agressão dessas dentro de campo. Todo trabalhador tem seu material de trabalho e o nosso atleta é o nosso corpo. Então a gente sempre preza pelo nosso corpo, pela nossa saúde. E acontece uma situação dessa que eu nunca nem imaginei no meu ambiente de trabalho. E é triste, é ruim. E é triste, é triste, é triste, é triste.